Hoje é um dia super especial, uma data muito aguardada por nós todos os anos, que é o dia de assistir o show da Patrulha Acrobática Nacional da Aeronáutica Militar, mais conhecida como Frecce Tricolori, que nada mais são do que a Esquadrilha da Fumaça Italiana. Esse show acontece em várias cidades italianas ao longo do ano e tem um calendário onde a gente pode acompanhar essas datas para descobrir quando e onde será o próximo evento. O mais perto da gente fica em Desenzano del Garda, bem em frente ao lago, nas Piaggia Doro, que é o local principal do evento e essa é uma manifestação gigante que realmente tem todo um investimento por trás e a gente já fala sobre isso. E já tem não apenas muitos carros, mas também muitos motorhomes estacionados e procurando estacionamento também. Olha que a gente chegou cedo, hein? O evento começa às dez e meia da manhã, mas como depois das nove todas as ruas vão estar fechadas e só vai ser possível estacionar bem longe, toda a área da praia vai ser área de pedestres. A gente chegou bem cedo, mas não foi tão cedo assim, vendo a quantidade de gente que já está aqui. Nós chegamos por volta de oito e meia, conseguimos achar uma vaga para estacionar bem próximo ao local da manifestação e já já a gente chega lá. Por aqui é tudo sempre muito bem organizado. Tem guarda de trânsito, polícia civil, polícia municipal, bombeiro, ambulância, porque é um evento realmente muito grande. Para hoje estão estimadas 100 mil pessoas. Não sei se vai dar tudo isso ou não, mas eu acredito. Olha aqui, proteção civil, bombeiros, para caso aconteça alguma coisa, ou de qualquer forma para toda a organização da manifestação. Aqui já está lotado de gente, mas como nós chegamos cedo, conseguimos pegar um bom local para a gente ter uma vista bacana, mas também para conseguir filmar da melhor forma para vocês. Ali Rodrigo no nosso spotzinho. Prepariamoci tutti insieme ao momento più solente da nossa manifestação. Gentile público, autoridade, para quem ainda não fosse, mettamos todos em pé e com a mão no cuore saludamos o nosso tricolore sobre as notas do inno nacional. A cidade é muito tecnológica, como nós estávamos falando sobre os custos, esse não é um evento barato, tem todo um investimento e estima-se 1,9 milhões de euros para ter essa manifestação da patrulha acrobática com todos os aviões e as apresentações que acontecem antes. Sem contar com as provas que eles fazem nos dias anteriores das manifestações, que também tem um custo. Durante todo o ano, todas as apresentações, os treinamentos, as manutenções dos aviões, os pilotos, enfim, todo o custo da patrulha acrobática estima-se em muitos milhões de euros e rateado por pessoa, por cidadão italiano que paga impostos, isso não daria nem 50 centavos por ano. Então a gente paga, mas paga feliz porque as manifestações acabam sendo gratuitas, sendo que eu pagaria tranquilamente uns 10 euros para entrar caso fosse pago. Mas que ninguém me ouça lá do alto, porque lá do alto que eu falo do governo, porque que continue sendo gratuito, a gente já paga isso nos impostos para manutenção, porque realmente a patrulha acrobática não é algo que tem uma utilidade, é uma coisa à parte da aeronáutica, não é em função de defesa, é só uma questão realmente de prestígio. Então, 50 centavos dos seus impostos são para pagar esses eventos. poucos conhecem uma coisa assolutamente curiosa, se trata de um biplano, um biplano dos anos 40, com um piloto que se chama Emiliano Del Buono, que tem uma dote, disse à sua mãe, vai a fazer um giro fora, pecado que a mãe fosse na aeronáutica. Então, acontece que a mãe, que se chama Daniel, operará uma prática, que se chama wing walker, a passagem sobre as alas. Mentre o bom Emiliano, piloto ao derivolo, vai pôr a consorte ali fora, na ala superior. Não é uma coisa estranha, é o que entra em cena, a porto de este Stearman do 1943, Emiliano Del Buono. E... ... ... ... ... La vedete? Il rasento, con Daniel che si gusta questo paisaggio particolare, questo perivolo storico, che ha forciato tanti idosti della Marina Militare degli Stati Uniti, rientra dalla destra della Biflada. Con Daniel, che ora si accinge a completare insieme al velivolo questo bellissimo looping in cielo. E poi via per un bellissimo torno in linea con la display line. E noi regaliamo lui, un bel applauso. Allì, in quella area delle caratteristiche è dove ficano le persone rinomate, le persone importanti, ma anche le famiglie dei piloti, se vengano con la famiglia, guardate, che bello! Allì, questi probabilmente sono piloti, probabilmente non, ne? Sì, ma probabilmente con la sua famiglia. lascio di mais questi uniformi. La posizione e lo spirito combattivo possono condurre tutti oltre i propri limiti. Eccolo, Paolo Pocomelli, un bel applauso! Pilota acrobatico, grande manico, sala 90 gradi, poi via in subito grande acrobacia con questa bellissima macchina volante che ha segnato la seconda... ... 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 Una sorta di quadrifoglio disegnato in cielo da questo pilota che è letteralmente ripartito nella sua seconda seconda vita un bravissimo Paolo che ora in buono rovesciato passa dinanzi a noi e noi lo salutiamo con un bel applauso bravo Paolo! da questo cubano che il buon Poco Belli è la grande fan di Mario Naldini Poco Belli ma pensato con il nickname di Champagne nome ideato dai nostri rafale della Mandelaire durante un'esibizione all'Ebordie in Francia Poco Belli Poco Belli Poco Belli padrone della display punta in alto e poi eccolo Poco Belli Poco Belli scende Poco Belli Poco Belli andiamo a far vedere anche l'amici della sinistra in direzione Poco di Dezano Poco Belli 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 E por falar em pilotos só os melhores da aeronautica conseguem ter acesso a prova para tentar ingressar no treinamento da Prete Tricolore precisa ter necessariamente no mínimo mil horas de voo na aeronáutica e todos os anos a Prete seleciona entre um ou dois pilotos para serem treinados para esse tipo de função acrobática então realmente é muito difícil ingressar pensem são dez aviões e todos os anos eles selecionam apenas um ou dois pilotos para treinar e ao longo dos anos ir entrando devagarzinho nessa função eles são realmente sensacionais é é o el o o o O importante é que esse velivolo é o bom Fabio, então você vai ver o mezzo tirado ao máximo das próprias possibilidades. Atterra e decolta em poucas e decine de metrinhas e o bom Fabio Guerra detém um record. É conseguido fazer atterrar esse velivolo ao interno do cerco de centro campo de um campo da calça com a neve, então o top. Em 19 metros e algo assim ele colocou, escrevendo o seu nome nos recordes nacionales. É dotado sia de ruote que, em questo caso, de scarponi galleggianti que o rendono anfibio. Os scarponi, oltre a galleggiare, têm delle ruote que possam ser estratte, permettendo ao velivolo de arrivare fino à piazza. Lo vedete manovrare infatti ristrettissimi. Pensate que esse salvage, nome de este aéreo de construção italiana, de la Lina Aviation, passada ao estero, mas a titularidade é sempre italiana. Guardate como é o manovra, sullo stretto. Gli permette de atterrare anche sui lagheti piccolissimi. Sotto o sinestrone trasparente, permette a Fabio Guerra de poder verificar os particulares do terreno no qual andando a appoggiar o ruote que os scarponi. Sotto o sinestrone trasparente, permette a Fabio Guerra, Alamuna Pela Ald Normal Segurança E vocês sabiam que esse ano a esquadrilha da fumaça italiana recebeu um Guinness World Record, ou seja, um recorde mundial por ser a maior formação acrobática do mundo. São nove aviões em formação, mais um voando solo, totalizando dez aviões. Dizem que é a maior do mundo, eu acredito, não teria recebido um recorde mundial. Mamaiute! Mamaiute, Leone 01, o moto coniato dos pilotos da Segunda Guerra Mundial. Dall'F35, eccolo, occhi ao céu! Tutti em alto, com o olho e o sguardo ao céu, preparatevi ed emozioniamoci, ancora i diavoli rossi! E adesso a seguire l'F35 del sesto stormo, il più moderno velivolo, ci saluterà con le baie aperte. Un saluto per questo grandioso pubblico, il pubblico dell'air show di Desenzano. Pochi secondi, pronti a scattare? 3, 2, 1, eccolo per noi! E prepariamoci ad amirare la belleza del terzo passaggio, lento, configurazione d'atterraggio, carrello estese, ed ecco le luci, luci accese per noi tutti, per salutare voi, il meraviglioso pubblico di Desenzano. Ancora per noi, grande capacità! Pronti al saluto anche del nostro F35! Buongiorno a tutti, sono Giulio, il perno del nostro F35! Buon divertimento! Mancari d'orti del sesto! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Sì, l'Italia chiamò le frecce! Tricolori 2023! Lupin d'ingresso! La prima manovra del nostro programma acrobatico alto, il verde, il bianco ed il rosso della nostra bandiera per la configurazione a triangolone che si arrampica! 1.500 metri a testa giù in questo istante! La prima ed unica manovra, il looping ad essere eseguita da tutti e 10 i poni all'interno della stessa configurazione! Il triangolone punta verso il basso a guadagnare velocità! 2.500 metri a testa giù in questo istante! 2.500 metri a testa giù in questo istante! 2.500 metri a testa giù in questo istante! 3.500 metri a testa giù in questo istante! 3.500 metri a testa giù in questo istante! 3.500 metri a testa giù in questo istante! Indicative dell'energia complessiva Dei velivoli Al top Di questo Conno sinistro A poste Per dar conto Ai suoi gregari Rombo Che si allontana Vale Lo abbiamo imparato E' ciò che conferisce Il ritmo Incalzante Alle esibizioni Delle frecce tricolore Nove velivoli A sinistra Uno in ingresso Da destra Fumo bianco Volo rovescio Conno Al centro Della display line E ancora una volta E 25 9-0 Termin Si Rombo Via Tornò La cadenza Degli ordini Del leader Le rotazioni Dei gregari Il verde Bianco E di rosso Dalla nostra bandiera Era la manovra Del ventaglio E poi Andiamo Su Con la separazione Dell'Apollo 313 Apollo Perché le due sezioni Si sono separate Proprio come fossero Due moduli lunari 313 Perché 313 Gruppo a destramento Acrobatico E la denominazione Ufficiale Del nostro reparto Un gruppo Di volo Della nostra aeronautica Britare Presso il quale Prestano servizio Il rischio a 100 Tra ufficiali Sotto ufficiali L'altra manovra Lungo la display 120 gravi Al secondo Di rotazione Intorno all'asse Impiegherà circa 12 secondi A coprire La distanza La manovra del cuore Come da tradizione Sulle note Del con te Partirò Virata Schneider Positiva A 7G Cloch Alla pancia Tirare questa virata Per mantenere Vivellata Questa 360 gradi Che chiude Con il fumo bianco Poi barra a sinistra Inversione E spinge Sul nostro Indimenticato Poni numero 5 Un grande applauso Al maggiore Alexio Ghezzi Che era solito Ruotare questa manovra Con il suo pari corso Poni numero 4 Secondo precario Sinistro Maggiore Oscar Del Vogue Ha ruotato Quasi fronte A uno specchio Dall'altra parte Il suo omologo Poni numero 10 Maggiore Federico De Cecco A posizionarsi In coda Alla formazione All'ala del 7 E dell'8 Poi linea Di fronte A disegnare Il calice Della pattuglia Acrobatica nazionale Che ha toccato nuovamente I 1500 metri La top del nostro Volume Di volo Nel programma Acrobatico Di coltà Di esibuzione Di questo Conno Destro Conno Destro A signo Con la formazione Che si avvita Intorno al suo asse Centrale Costituito da Foni 1 Foni 6 E Foni 9 Dalla prossima Manovra Della formazione Principale Che cerchiamo Dritto Davanti a noi Sarà ancora Una trasformazione Linea di fronte Per i 5 Veniboli Della linea Davanti Poi 3 Poi 1 E si accende Il nostro Tricolore Con il triangolo Rovercio Che crocia La pancia Per tutti e 9 Si arrampica Puntando dritto Verso il cielo Alle spalle Il solista Che si tuffa In affondata A guadagnare Velocità Poi sarà anche per lui Clocia la pancia Per andare a cavalcare Su In verticale I fumi Del nostro Tricolore Inserendoci dal basso Nell'apertura L'Arizona Ed eccola La separazione Dell'Arizona Manovra Dedicata ad uno Dei luoghi Di ritroco Dei primi Pianieri Della gruppa Aerea Collettiva Tutta italiana Nata in Friuli Venezia Giulia Alla fine degli anni Venti Del secolo scorso In verticale Si arrampica Sfidando la gravità Con il motore Al minimo In questo momento Sta leggendo La velocità In diminuzione Sul suo anemometro E lui sale Sale E continua a salire Fino a fermare E poi Invertire Il moto Della lancetta Del suo altimetro Si lascia letteralmente Cadere All'interno Dei suoi stessi fumi Signore E signori Questa era la scampanata Di Pony Numero 11 Invernale Di addestramento Sul mare Delle prezze Tricolori Vattenzata Qualche mese dopo Signore e signori La scintilla Tricolore 3-3-9 Della pattuglia Agropatica nazionale Tra pochi jet Al mondo In grado di eseguire La prossima manovra Del solista Ancora una volta In verticale Fumo bianco Questa volta Saranno due Rotazioni Due Abitamenti E poi Silenzio E allora è arrivato davvero Il momento Di presentarvelo Questo era il Lomsovac Del numero 11 Della pattuglia Acropatica nazionale Il momento Il momento Si è avantiato A riprendere la posizione Via i colorati E andiamo Su A piramidone Ed ecco Il piramidone Che si arrampica Di nuovo All'altoff Del nostro volume Acropatico Prossima la fase Da delivoli Da delivoli della pattuglia Acropatica nazionale Allora è arrivato Per voi Il momento Di scegliere Il vostro pony preferito Seguirlo In questo Mezzo looping Seguito da una fondata Inversione In questo istante In volo Dritto Fino a raggiungere La quota Prestabilita A puntare Il centro Della display Lo facciamo anche noi Con le nostre fotocamere Perché saranno Nove direzioni Diverse Tre livelli Verticali Di separazione Per l'incloso Mossa fiato Della bomba I I I Do I Assim que termina, todo mundo já vai levantando as coisas para sair o quanto antes, porque agora fica um trânsito danado. Mas é impressionante, quer dizer, para a gente que já está acostumado não tanto. Mas olha só, não tem uma sujeira. O pessoal traz lanche, traz bebida, mas não deixa sujeira aqui. Isso que é civilização. Acho incrível. Todo mundo vai embora com suas tralhas. Se tem lixo, leva embora o lixo. E é isso aí. É, o pessoal traz farofa, mas leva o lixo embora, né? Isso que é bacana. E tem muita, muita gente aqui. Se não deu 100 mil, acho que deu quase. Gente, olha isso. Parece que está tendo uma procissão. Olá, bom dia. Brasileiros por aqui também. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse show, esse espetáculo, junto com a gente, porque a gente curtiu muito estar aqui, como sempre, né, Rodrigo? Você gostou? Sim. Foi nota 10, né? E se vocês gostaram do vídeo, não vão embora sem deixar um joinha. Aqui na tela vão estar aparecendo os canais oficiais, onde vocês podem acompanhar todos os meses a programação do Frete Tricolore e visitar também essas manifestações, esses shows, porque é muito bacana. E não vão embora sem deixar um comentário também. Se inscrevam aqui no canal, caso ainda não sejam inscritos, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Nós te salutamos aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!